Negão original, e é mais ou menos assim ó Nós leva a vida no sorriso, mesmo passando umas caminhadas Eu nunca perdi meu brilho, e nem dei perna quebrada Que leva o menino a vida do crime, é falta de opção e de arroz em casa Mente vazia, oficina do cão, graças a Deus nós deu uma contada A casa caiu, foi batido, se viu, hoje nós tamo fortão na favela Casa de pedra, só me serviu, pra ver quem fecha e não fecha Na escuridão do beco, eu só peço a proteção Água parada quer ter meu dinheiro, mas não tem disposição Falsos amigos nessa vida, que aperta sua mão e vem meter o louco Que na quebrada aparece um monte, que Deus me livre desses olhos gordos Quero do bordo, entre rajadas e pipoco Com aquela gata que veio sentar gostoso Se acabou bola outro, quero do bordo Um pouco distante é dos olhos gordos Se acabou bola outro, quero do bordo Entre rajadas e pipoco Com aquela gata que veio sentar gostoso Se acabou bola outro, nós leva a vida no sorriso Mesmo passando umas caminhadas Eu nunca perdi meu brilho E nem dei pé na quebrada Na hora da tarde, plena sexta-feira E o parceiro quer trocar uma ideia Primeiramente aperta o beco E vê se bolo caldo e não panqueca Bolou uma velha e nós trocando ideia Enquanto o cheiro exalava tudo Disse que a situação não tá da hora E que hoje a mente acará no bagulho Que comprou oitão, cinco janelas E no seu olho reflete a maldade Já que o governo não tá dando emprego Disse que o brinquedo vai fazer seu vale Mente vazia, oficina do cão E nesse texto eu boto certeza Reconselho até suposição Mas o cão tomou posse da sua cabeça Mente vazia, oficina do cão E nesse texto eu boto certeza Reconselho até suposição Mas o cão tomou posse da sua cabeça Olhou no meu olho, me deu um abraço Em seguida apertou minha mão Guia nublado, me dá calafrio Isso me gera uma preocupação Passou quatro horas, cadê meu parceiro? Deu um salve no brother Mas ninguém viu quando de repente Meu piriri toca Infelizmente a casa caiu Era cunhada desesperada Aê cunhada, cadê meu parceiro? Preocupação, atravessa a linha Pra trazer notícia O parceiro foi preso Escrevo essa carta através do meu som Pro meu parceiro que está trancado Primeiramente boado, negão Segundamente mando um forte abraço Passo pra dizer, é difícil pra caralho Não ter você do lado de fora Trocar uma ideia, fumando um beck Momento vago, jogar uma bola Sei que é difícil, mas pega a cabeça De uma coisa eu sei que tô certo Como nenhuma alegria eterna Não tem nenhum sofrimento Porque é eterno Sei que é difícil, mas pega a cabeça De uma coisa eu sei que tô certo Como nenhuma alegria eterna Não tem nenhum sofrimento Porque é eterno Como nenhuma alegria eterna Não tem nenhum sofrimento Cresci na comunidade entre beca e viela Vários jurou ser amigo Mas tudo com média Convocado pra fita de monstro Dentro do seu bairro, pois é Trombou a maleta Não deixa, tomou de assalto Entendeu? Vai! Várias fitas realizadas Eu não tô de touca moscando Dessa vez a fita que foi dada Era pra zerar o estoque do banco Os menores bicou nessa porra Sacou do brinquedo Jogou no bigode O 38 mandou um pipoco pra cima O gerente já ficou em choque Segurança já tá amarrado Com enforca gato pra não dar de louco Porque se pagar de herói O próximo alvo vai ser o seu coco A cena procede, cantou pros moleque Não feremos ninguém não Abandona o carro da fuga Pega o golzinho e aumenta o som Compre o fardo de cerveja Convoca as bucetas que hoje vai dar bom Amigo dinheiro e mulher carimota Eu tive de montão Sem ter o que reclamar Hoje tudo ficou fácil No bolso dinheiro pra gastar E na gaveta tem uns mil guardados Mas o imprevisto aconteceu Que me despertou da ilusão De manhãzinha a bairra pimbica Comandar tudo e prender o negão E lá dentro da prisão Eu tô com a mente a mil Vi tudo virando as costas Quando infelizmente a casa caiu Então, cresci na comunidade Entre beca e viela Vários virou seu amigo Mas tudo comédia Cresci na comunidade Entre beca e viela Vários virou seu amigo Mas tudo comédia Cresci na comunidade Em um sonho Onde tinha dado errado Eu caído no chão Pois estava baleado Estava rodeado De uma par de gente Saia do meu corpo Algo meio transparente Nunca passei por isso Não tinha visto isso não Mas era minha alma Vendo toda ocasião E naquele momento Eu não entendia nada Eu enxergava todos Mas ninguém me enxergava E de repente Tinha ouvido um grito Era minha mãe chorando Licença, esse é meu filho E doia mais que o tiro Que eu tinha levado Pois vê minha mãe chorando Como doeu pra caralho E meus entes queridos Estava tudo chorando Eu falava com eles Mas eles não escutando Acordei do sonho Estava desesperado A lágrima molhava o lençol E o meu corpo arrepiado O cheiro de rosa no meu quarto Exala pra me dar um alerta Melhor eu ser pobre em cima Que rico embaixo da terra Sem conta a minha velha Seria injustiça Ausenta seu sorriso Depois de tudo que ela me fez Eu faz ela passar por isso Então dobrei o joelho E comecei a orar Pro momento de neurose Não fazer minha mãe chorar Eu acordei e olhei na janela E percebi que o céu tava nublado Tenho que ir pra loja fazer uma moeda Os sentimentos me deixou travado Hoje é dia de ficar em casa Até parecia que ia dar errado Sentado na laje fazendo fumaça Eu vejo no portal estacional O carro Será que é civil? A casa caiu Puta que pariu Puta que pariu A mente buscou longe Coração foi a mil Tô o guru que saiu Pra quem nunca ouviu Ele é da Love Fuck Pois minha oração Por mais que é de um ladrão Mas é de um coração Que tá bem cansado Não quero isso mais não É morte ou prisão Sonho de menorzão É cantar nos palcos Eu cansei dessa vida Trampando na lojinha Correndo de polícia Pra cima e pra baixo Foi desde aquele dia Que eu vi minha velhinha Semblante sem alegria Que eu ia ser privado Só de ver minha irmãzinha Passando umas fitas De barriga vazia Me dói pra caralho Quero vencer na vida Judá onde sou cria E jamais esquecer Que eu vim lá de baixo Jesus olhou pra mim Em vários B.O. ele veio guardar Pra ser perrengue aqui no Itaim Mas aprendi a cair e superar Jesus olhou pra mim Em vários B.O. ele veio guardar Pra ser perrengue aqui no Itaim Mas aprendi a cair e superar Eu acordei e olhei na janela E percebi que o céu tava nublado Tenho que ir pra loja fazer uma moeda Os sentimentos me deixou travado